E aí, e aí, e aí, ok pessoal, se me prometi, eu não sei lhe com mais novo podcast, ou seja, Creole Podcast. Hoje, não está no segundo vídeo, o primeiro vídeo é um papo sobre música de Cabo Verde, hoje, não está bem papo sobre Home Studio, ou seja, estúdio de grava música lá na casa. Se você sabe de que está montado um Home Studio, ou que equipamento que está precisado para poder gravar a própria música lá na casa, aquele vídeo lhe acabou. E mais uma coisa, é tudo na crioulo, puro terra a terra, hoje o vídeo te finda. Você entende? Ok, não vai. Antes, subscreve no canal, deixa like e partilha o vídeo para os colegas, amigos, para hoje. É nóis, power. Eu não vou me querer like ali, meu produtor musical, meu músico, meu designer, meu videomaker também. Já não tenho vários tempos de produção de música. Home Studio, pessoal, o que é Home Studio? A palavra própria está falando, Home. Home é casa. Home é casa, estúdio, é estúdio. Qualquer laboratório, qualquer coisa de produção, qualquer coisa está falando, estúdio. Home Studio, você está falando de Home Studio na música. Pessoal, Home Studio é um lugar, ou seja, é um canto dentro do quarto, dentro da casa, dentro da sala, ou em qualquer coisa assim, onde você tem os materiais, os equipamentos para gravar a própria música, para fazer a própria captação de voz, para gravar o instrumento, ou seja, o povo pratica o gosto para a música. A diferença de Home Studio e Estúdio Profissional, Estúdio Profissional é um lugar, é um casa, ou um prédio, onde que tem, lá é só o estúdio. Enquanto que Home Studio é um pequeno espaço, dentro do quarto, para gravar a própria música. Estúdio Profissional é um engenheiro de música, que está lá, para a produção de música. Enquanto que Home Studio é mim, é bom, é um qualquer um, amante de música, então, que tem condições, ou que quer criar o estúdio, então, está arranjando seu equipamento para gravar lá na casa. É bom, eu tenho os equipamentos lá na casa, por assim, você está gastando menos, assim, ou torna qualquer hora. Qualquer hora, eu vou pôr de gravar, e mais um coisa, eu vou estar gravando sem pensar no tempo, como no estúdio profissional, é um tempo, lá eu vou entrar uma hora, se é uma hora, aqui, que é uma hora de, acabou. Ou eu vou estar paga mais, ou eu vou ter a licença, se crê o que é, ou eu vou fazer, já dá. Você entende? Enquanto que estou lá na casa, no Home Studio, eu vou estar gravando de cedo e de noite, qualquer hora que dá. Você entende? Equipamento para montar no Home Studio. Pessoal, o Home Studio hoje evoluiu. Hoje, tecnologia, porque usas riba lá. Hoje, quem que quer produzir essa música ali na casa, é que pode, é que pode fazer. Então, equipamentos. Primeiros equipamentos que você pode ter, que pode faltar. No Home Studio é computador. Ok? Computador, hoje, é base. Não está tomando computador? Mínimo, mais ou menos. Processador, i5. Memória. 8 GB, não é mínimo. Disco. Disco duro, está de pênis. E disco, por depois, 500 GB, no mínimo. Ainda aconselhou, e instala Windows. Windows, de preferência, Windows 64 bits. Segundo, interface, pessoal. Pessoal, interface, ele que é aqui. Se a pessoa, você tem dúvida na interface, pessoal. Pessoal, interface, é para que que te sirve? Interface. Tem diversos tipos de interface. Interface, a minha xampuha ali. Vocês vão usar todo o microfone, xampuha e microfone, sim. Pessoal, interface. Interface, é aquele equipamento ali. Que ele é um interface de marca M-Audio Faststrike Pro C400. Que ele é um interface antigo, ok? Mas, tinda e te sirve. Interface, mas é... Então, depende. Que ainda mais que ele é um interface móvel. Ou seja, que a minha xampuha pode ligar na luz. Que a minha xampuha pode fazer num plug na luz, não. Ele é um plug direto na computadora. Ele te alimenta direto na computadora. Que ele é um interface de xampuha. Que ele é um interface de... Eu tenho... Doas canais. Doas entradas. Eu tenho... Mas... Aliás, eu tenho duas entradas de XLR. E eu tenho mais... Doas entradas de TRS. Pessoal, aquele interface ali, é para que que te sirve? Interface te sirve para... Para ajudar o computador para processar. Para o computador, não tem interface. Mas, só que o interface de computador é fraco. Interface te sirve para... Converte aquele sinal. Que está bem de microfone. Que está bem de computador. Para converter para processar. De forma mais rápida. Com mais qualidade. Tudo que é informação. Para que o pôde... É também de computador. É também de computador. Para também de computador. Tem a melhor forma possível. E para bem de computador. Para melhor forma. Bem para a moda. Para a moda. Ali em cima tem... E... Informação também de computador. Está entrando nele. Então, ou seja, bit. Mais ou menos bit. Imagina bit. Bit também de computador. Está entrando nele. A partir dele. Está saindo. Está entrando para... Para coluna. Está bem para escutador. Então, está bem para... Onde vou querer para ir. Então, informação que está entrando no computador. Antes de o microfone entrar no computador. Tem que estar passando para ele. Para converter. Para trabalhar. Para processar em forma com mais qualidade. Para poder mandar para o computador. O computador já serve só para gravar. Tudo que ele perde. Está ficando dentro do computador. Você entende? Outro equipamento que pode faltar. Mic. Microfone. Ok? Ali. Agora, microfone. Presta atenção, ok? Presta atenção na coisa que você está falando. Microfone. Tem dois tipos de microfone. E é universal. Condensador. Que aquele que você está gravando. Ele me está gravando com o microfone. Condensador. Para a moda. Não tem ligações líquidas. Pode gravar com o microfone. Condensador. Tranquilo. Pode gravar com o microfone. Dinâmico. Que os microfones que eu sou na palco. Meio rio. As vezes. É micro. Que estilos ali? Que estilos de microfone? Que ele é um Shure SM48. Existe as melhores microfones de palco. Pessoal. Que ele está a falar. Microfone dinâmico. Condensador. Dinâmico. Ok? E microfone. Para estúdio. Para gravação. Para captação de voz. Na estúdio. Na home estúdio. Na estúdio profissional. Para captação de voz. É microfone. Condensador. É que este tipo ali. Só mais um coisa. Microfone. Condensador. Para funcionar. Para poder dar. É que precisa de uma energia. É feito isso. Que está falado. Phantom Power. É que a tiga liga. Da não. Ó. Aqui. Boa liga ali. E toda interface. Tem aquele. Phantom Power. Que você está a pôr ali. Que se na casa. Dica ali. A ele. Onde é? A ele. Ah. Ali ali. Mais 48. Se você está a escrever. Phantom Power. E você está a escrever. Mais 48 volts. Para você está a fazer. Uma gravação. Lá na casa. Ainda conciliou. O meu range. É o melhor escutador possível. Ok? O melhor escutador possível. Que o bolso pode range. Para você. Para você. É o melhor escutador. Lá que você está a fazer. Tudo o trabalho. Tem grandes produtores. Muitos artistas famosos. Que estão a fazer. Mas só o escutador. Ok? Para você. Através do escutador. Eu estou a referência. Depois de fazer o trabalho. Que é mesmo. Que você está a fazer. Com o computador. Tranquilo. Como se é coluna. Coluna. Estou chegando. A quinta. Ok? Coluna. Ou seja. Monitor de som. Que é que isso aparece na tela. Exato é. Um OBS. Lensinho. Pessoal. Não precisa dar aula. Que lê de italiano. Ok? Que lê rapaz. Que está chegando para falar. Pessoal. Coluna. Olha que eu tenho. Coluna. Dentro do quarto. Coluna de estúdio. Monitor. Não está falando. Monitor de áudio. Você precisa de ter tratamento acústico. Ok? Tratamento acústico. Tratamento acústico. Tem duas diferenças. Tem tratamento acústico. Tem isolamento acústico. Isolamento acústico. É o que eu estou isolando no quarto ou no estúdio. Que nada. Que som até entra. E som até sair. Que lê que está falando. Isolamento acústico. Tratamento acústico. É a hora que você tem dentro do quarto. Você está tratando a parede. Para som até fazer reflexão. Para que ouve reflexão. Para que ouve que lê. Conhece. Você tem dentro do quarto. E você está papé. Ah. 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 Tratamento acústico. É o que você está tratando a parede. Por isso que malta você está põe palete de ovo. Outra põe tem esponja acústico. Então palete de ovo é fixe para o melhor. Aqui. Para condições também. Aqui. Sonda na. Dena. Dena. Dentro desse braço de ovo. Aqui. Sonda lá. Então. Cata fica. Está tendo a bem. Sonda fica. Toda volta. Dentro daquele braço de palete de ovo. Então. Sonda está tendo a bem. Se meu pai. Você está. Perde. Quelle. Quelle frequência. Você está. Quelle. Bate lá. Você está bem. É também. Mais fraco. Ok. Você percebe? Isolamento. É o que você está. É horas que você está. Faz e trata um espaço. Dentro do quarto. Pessoa não sai fora. Nem pessoa que entra. Por uma vez. Tchau. Beleza. Nós de fora. Eu não costumo estar gravando a música. Eu estou ligado. E está cantando. Galo. E está cantando. Não é gravação. Pessoal. Quelle. 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 Precisa. De tratamento acústico. Você entende. Para morrer. Quelle. Coluna. Vezes. Tem um sonho diferente. Eles tem um sonho real. Eles tem um sonho flat. Você entende. Se o sonho. É aquele que toca. É aquele que está saindo. Então. Se eu tenho um tratamento. Espaço. Marriado. Bouta. Pensa. Uma vez. Bouta. Grava. Não. Um quarto. Piquinote. Ok. Porque as colunas. Tá toca. Por isso que é mais caro. Também. Que as outras colunas. Para pôr na sala. Tem alguém que pode cumprir para pôr na sala, pôr na quarto, só pôr música. Pessoal, olha aqui que a coluna te toca. Alves, se o quarto é pequeno, Bota, pensa, uma música que te toca com uma baixa. Baixa e grava. Ok? Vamos fazer baixa. Na crioulo, porra, de fora, é baixa. Bota, pensa, uma música até baixa. Afinal, é quarto que se aficharam, então a música fica tudo na minha, eu te senti a música que te toca. Ou com o apoio na outra coluna, ou com o apoio no lugar de fora, a música que te toca é fiota. Você entende o seu? Então, aqui que eu te arranjo a coluna, eu tenho que estar pensando no tratamento acústico. Ok? Se caso eu nunca tenho condições de tratamento acústico, pusta no escutador. Pessoal, outro equipamento que eu tenho que estar arranjo no home studio, pessoal. Falando em tratamento acústico, tem um vocal boot. Vocal boot é aquele que se aparece na tela ali. Se eu não usar todo ali, é um aparelho ou um equipamento que o microfone fica dentro dele, caso o boca tenha condições de fazer um cabine. Vocal boot é importante para que a escola tenha tratamento acústico. Ok? Nós pensamos naquela, ó. Mais um equipamento que o boca pode deixar de fazer, que eu tenho que ter total atenção nele. Pessoal, é? Cabo. Cabo, pessoal. Se eu botar cabo, faz tela também. Se eu botar um mamar de microfone. Mamar de interface. Se eu botar água bem lá de fundo do poço, naquele melhor água possível. Mas se tubos estão estragados, se tubos estão infetados, eu também vi só água, maviado. Você entende? Se eu botar melhor água. Mas, botar melhor tanque. Mas botar melhor tubo para levar aquela boa água. Para a pessoa lá na casa. A pessoa está bem mariada. Sim. Pessoal, e mais uma coisa. Então, cabo é importante. Ok? Cabo é importante. E... Nós temos que estar ciente, pessoal. Aquela aula ali. Eu era para ganhar milhões de milhões. Aquela aula ali. Você está ganhando tudo coisa. Tudo coisa. Então, portanto. Se inscreve no canal. Subscreve. Se você gosta de música. Manda o link. E botando a volta. Vamos continuar a aula. Ok? A aula ali está. Rico. Rico, rico. Só aquela aula ali. Eu vou montar um estúdio. Eu gravo. Eu vou fazer sucesso. Para o modo. Para o modo. E botar a seguir página. Eu vou ativar o sininho. Para o modo. Olha. Você está bem rápido. Não é só tempo para pedir muita excusa ali na Criol Podcast. Ok? Subscreve-me na página. Na canal. Para usar estúdio. Ok? Pessoal. Cabo. Para a captação de voz. Para o microfone. Cabo tem que ser XLR. Ou seja, eu tenho dois tipos de cabo. Eu tenho cabo XLR. Que é esse cabo. Que é esse traspino. Que é esse traspino. Se você aparecer na tela ali. Traspino. Tal macho. Tal fêmea. Então. Que é ali que é cabo para o microfone. Mas tem aquele outro cabo que é TRS. Que é TRS. TRS. É que é cabo que. Que é esse que não está falando. Banana. Entende? Não é? Que é esse que não está falando. Banana. Que é cabo ali. É cabo para a gravação de microfone. Para conectar o microfone. Ok? É cabo para instrumentos. Instrumentos. Guitarra. Piano. Capul e fazia. E na interface. Que é isso. Que é isso. Que é isso. Input. Mic. 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 Não está acelerando. Eu sou aquela outra linha ali. Eu sou a guitarra. Esta guitarra. Naquela interface ali. De. De. Em. Nessa na tela. De. Em. 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 sofisticado. Ok? Que lhe é para o microfone. Ok, pessoal? Tê lhe, tê lhe, já não pepia suficiente para você poder montar um estudo lá na casa. Primeiro que usa como é ciraja, computador, interface de áudio, microfone e condensador, escutador, coluna e opcional, cabo e vocalboot. Se o que tem vocalboot, tem que esponja que tá tendo microfone, uns com o jornalista, que a esponja lhe tá protege também de entrar alguns cursos. Pessoal, tem mais um curso também, tem tripé, que não se tem que taranja, e tem aquele filtro que tá pondo diante de tripé, diante de microfone. Aliás, ele vai tripé diante de microfone. Pessoal, aquele filtro lhe, pra que que tá sirvendo? Ah, ok. Pessoal, aquele filtro lhe, que tá sirvendo? Primeiro, pra proteger a entrada de... alguém que tá papia com cuspinho, com muito bororó na boca, que aqui papia, esse cuspinho tá dando o microfone, mal que tá estragando o microfone, esse mastá, outro aqui, bota bai pro cuspinho, aquele outro bai pro cuspinho, e brrrr, bota a gente tira de microfone, o microfone é tira de choc. Onde as proteções é aquela? Se onde as proteções, o que tá cantando nisso, e tem aquele quele, quel pano lá, que ele pode proteger, pode diminuir aquela densidade de voz daquele clipada, pô, 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 vês, você tá entendendo? Então, e te protege tchau, e tem tchau significado, então, que bosta sim, como tudo estudo, tudo capta Então, agora, continuando, computador, interface, microfone, escutador, coluna é opcional e cabo é primordial, cabo que eu pude falta. Agora, temos equipamento agora que é plano B, que é caso bu crefoze bit, caso bu cregravo lan, caso crefoze bubit, ou não, crefoze bit? Então, veja aquele vídeo, tipo, não sei que o piano está falando de teclado midi, ele é como um piano qualquer, não, é teclado midi, ou seja, ele é com a tensão, olha o que é que midi significa, ler, então, que o piano, ele é com a tensão, que eu conheço ali, que se eu usei na tela ali, então, ele é com a tensão, Aí, ele é horas que você tem ligado no computador e no programa que você está gravando música, qual programa tem alguns sintetizadores de som, então, aqui eu vou conectar, você toca aquele som que está lá no programa, aquele som de aquele plug-ins, ok? Então, também pode pedir plug-ins, coisas aqui, plug-ins, sintetizadores, tudo que é lá, ok? Já não entende? Então, agora, que é esse equipamento limão que não está conectado? Primeiro, você apanha computador, você liga interface na computador, a partir da interface, você distribui tudo, você liga coluna, você botar coluna na interface, E, microfone, na interface, escutador, na interface, se eu vou ter teclado midi, se teclado é com a USB, se a entrada é, e tem entrada midi ali, eu vou ter ligado na interface, mas se a USB, eu põe ligado direto para o computador. E, mais uma coisa, interface, normalmente, é USB, ok? A interface está conectada para o computador através de cabo USB, tem que ser cabo mais moderno que é Firewall, acho, é aquela. Então, tudo que usa está conectada na interface, interface que você vai distribuir, tudo que usa, ok? Que liga, não sei o que? Só aquele, olha, mágico, é um franho, ainda que eu sei de liga, que eu sei, fica assim, mostrando para mim, Mas, se eu sei de liga, eu quero perder aquela parte, aquela gama, ok? Agora, agora, já não quero ter nos equipamentos, já não quero ter nos materiales para nos montar em nosso home studio, Lina nos quartos, você vai ser ali na quarta, a cama, lá, assim, o espelho, você vai ser ali na quarta, ok? Por isso que não sei o próprio nome de estúdio dentro do quarto. Ok, pessoal, agora, se não sei também, pode pedir programas de gravação de música, programas de captação de voz. Pessoal, tem dois tipos também de programas de gravação de música, ok? Às vezes, tê uma pessoa, na nossa, no nosso tempo, na questão, na mais, no ano 2010, 2010, mais para baixo, para lá, Não tá gravado com Adobe Audition. Nós da home studio, aliás, gosta, tindo tá chamada, se tá gravado com Adobe Audition, Outer City, Tem ali com esses programas lá, pessoal? Adobe Audition, normalmente, é que para gravação de música. Adobe Audition é para captação de voz, ou seja, voz off de televisão, voz off de programa de televisão, voz off de rádio, voz off de aquele que ele é. Ou seja, ele é para capta voz, para o efeito. É claro, o que tá tendo beat, o que tá por riba dele, o que tá do suave, o que tá com a voz, o que tá do no estal, Mas, normalmente, é que é para aquela, é que é para gravação de música, ok? Outer city também é que esse programa, é que ele é mais programa para rádio, pessoal. Aqui no seu próprio, na produção de música, que tem home studio, que tem estudo profissional. A bola não é home studio também. A bola faz trabalho de profissional, quer dizer, o trabalho que tem qualidade, o trabalho tem qualidade super topinha, mano. É que é para morrer, home studio é divisão de estudo profissional, o profissional é para dentro de casa. Tem home studio que é cima de estudo profissional. Home studio, isso quer o tamanho tão robusto, com cima de estudo profissional. Boa, que tá se coit. Boa, que tá dependendo de boas condições, você entende? É que é para morrer home studio, já não, eu tenho que estar aí, beijacu, chapado, chapado. Não, home studio, a não ser do pai, pina, cabo e verde, que condições, é um coche mais baixo, ok? Então, não é, pessoal, o programa de gravação de música, tá falado, DAO. Tá costumado a chamar do DAO. É o que você quer dizer, DAO. Digital Audio Workstation. You know? Yes, that way. Então, que é um programa, para morrer que é digital audio, para morrer é um programa que você pode fazer tudo o que usa na música dentro dela. Enquanto que ele não tem cabo e fechamos aquela hora, aí é isso que dá fora. A DAO, eu disse, normalmente, só se evolui, pois, digamos, tecnologias, até evolui, está evolui, está poucos, está para ficar mais, mais pronto. Então, agora, xandainhós alguns nomes de DAO, Digital Audio Workstation, que é programa profissional para gravar música. Boa, que você tá montando um estúdio, começa com o programa profissional, agora começa com esse programinha, que esse programinha lá não. Começa profissional, já. Ok? Igual assim, no YouTube, botar aulas, N's aula, de cada que esse programa, que eu vou querer. Mas, subscreva-se no canal para usar o estúdio, ok? Ativa o sininho e comenta o Z4 de aquela aula ali. Ok. O único que esse programa é Cubase. 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 Cubase tem N versão. Depois, eu tenho Logic Pro, Logic Apple Mac. Depois, eu tenho Pro Tools. Pro Tools. Ele quer top. Eu tenho A Blend On Life. Eu tenho Reason. Eu tenho Studio One. Eu tenho N's programas de gravação. E eu tenho o famoso Fruit Loops. Fruit Loops. Você quer dizer Fruit Loops? FL Studio. FL Studio que esse programa é famoso. E também, se você pensa, não é? Bem, fazer algumas aulas sobre FL Studio. Se você curte, se você goste, não deve fazer. Deixe aí no comentário, não é? Para fazer vídeo sobre FL Studio. Para dar um pouquinho de introdução no crioulo. Traduzir o inglês para crioulo. Porque, olha, olha, mágico. Hoje é o fim, não é? Então, esse programa, não é? É o programa que te permiteu, não é? Para criar música para fazer beat de zero. Para gravar a voz, para editar a voz, para compro a voz, para fazer mixagem, para fazer temmaster direto. Você está entendendo? Então, E... 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 E também, nos deixa comentário, caso não é próprio, algum coisa, nos deixa ali. E também, nos deixa comentário sobre a aula de que parte na home studio, que nos está querendo. Bom, fala dele. Ok? É nóis. Nuta fica por ali. Até a próxima aula. Deixa um comentário. Subscreve no canal. Partilha. Sem mulher a song. Tudo com a bom clareira. Tudo mal. Se você não goste de música, acompanhe o vídeo. E obrigado. Nuta continua junto. Junto. Então, partilha conhecimento. É nóis. Power. Power. Qualquer dúvida, isso é ali. Power. Peace. Power. 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 Power.